Gostou? Tem mais aqui. Está aqui o Neném. É. Ai, que criança linda. Está gostoso? Tem mais? O Neném quer mais? Que? Ai, que criança linda. Ela é besoquila. Ela é besoquila, este Neném. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem mais aqui. Olha essa baliga linda. Essa criança. Eu sou só uma criança. Eu sou só uma criança. Eu sou só uma criança linda. Olha como você é bonitinho. Acabou, Thor. Acabou.